Vamos à questão número 3. Um gerador elétrico suposto ideal é acionado pela queda de um bloco de massa M que desce sob a ação da gravidade com velocidade escalar constante de 5 m por segundo. Sabendo que a potência fornecida pelo gerador é usada para acender uma lâmpada de 100 watts, calcule o valor de M, despreze os atritos e adote G igual a 10 m por segundo ao quadrado. Vamos à solução da questão número 3, onde nós temos um bloco de massa M que desce sob a ação da gravidade com velocidade constante de 5 m por segundo e esse motor é um motor elétrico que faz ele descer, ok? Com uma potência de 100 watts e deu a gravidade igual a 10 e ele perde a massa do corpo, né? Para ele poder descer, senhores, reparem, novamente é aquele esquema, né? Você tem que ter a força de tração no fio, né? Como ele está descendo, nós temos aqui as duas forças, nós temos o peso vertical e para baixo, não é isso? E nós temos a força de tração no fio. Nesse caso, na direção do fio para fora do corpo, junto ao corpo. Como a velocidade é constante, senhores, a aceleração é zero. E se a aceleração é zero é porque a tração é igual ao peso, né? E peso a gente sabe, né? É M vezes G, não é isso? E para fazer a potência, eu sei que é trabalho sobre tempo ou força vezes velocidade. Nesse caso, a força, senhores, será igual ao peso. Com isso, a potência que vale 100 watts será igual ao peso, que é M vezes G, M vezes 10, né? Vezes a velocidade, que é igual a 5. Com isso, senhores, a massa será igual a 100 dividido por 50. Sendo assim, a massa vale 2 quilogramas. Ok, amigos? Um grande abraço e até a próxima questão.